E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Rima, sua logada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários. Top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui. Então, bora lá reagir às batalhas. Vai deixando o like, se inscrevendo, só bora todo dia pro canal. E aí pessoal, bora lá na rua, por toda rua, e agora eu vou matar você. Independente, a minha traca continua, e é dessa forma que eu já vou te bater. De verdade, jafão, bando agora, você vai morrer. É verdade, mano, não importa o que cê fala, olha que me botar a me ter oito anos. Te últimos, mano, eu mano, depois te mato, eu não rala. Hoje cê atende, alguém afirma, porque de verdade eu não te suporte. Depois deixe os bati-matado, eu ganho, mas por enquanto essa porra é sem corte. A cadeia, você já lá, e venhava. É por isso que você já perdeu. Por enquanto eu não vou no BD 8 anos, esse ano o Valhalla é meu Ok, 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 ok Bramada, ah, ah, mas é a mensagem E mais de quê? Que que? Que que? Que que? Pela fete ano eu peguei na primeira fase, mas é só cê não tem moral Porque você quer falar comigo, e com isso é essencial E depois que eu cê falou do Big Mac, que me tirou do Nacional A PDA eu peguei na primeira fase, e o Nacional, cê perdeu igual Fala pra mim, PDA era a primeira também, tá ligado? Você não tá na espécie, porque eu tô falando a verdade E isso não significa que desmerece Cê falou de Nacional, eu respeito o Big Mac, que ele é o monstro da espécie E ele é o representante crime que São Paulo merece Eu vou te dizer que você é fraco, e aqui cê não tá do legado Nós dois temos um estadual, e na verdade você tá errado Porque cê falou do estadual, nessa eu vou corrigir Você que é campeão estadual, eu não sou campeão, eu sou tri Quantas chances, quantas vezes, quantas teses, não importa porque eu Já me senti senhor herede, eu rima anos e rima meses Gênio, ganha o Nacional, não pede duas vezes Não pede duas vezes, mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar, nem se eu gastar os três pedidos Com isso cê vai realizar Eu não vou realizar, realizo pra plateia Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia Por isso, que agora, você é uma bitch O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada, beleza zica Só que eu sou a luz, de onde tu habita E aí, sem maldade, sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto, eu trago escuridão Você traz escuridão, enquanto eu iluminava Fazendo a solução que você problematizava Eu tava no Egito, não é quebrada Cê jogou sujeira debaixo do tapete, só que ele voava Egito, iluminava, isso é um alarde Já se fala de Egito, é que eu iluminati E é por isso, que agora eu te digo Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno, espírito maldito Que com muito arrependimento, se torna bendito Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo Só que eu nasci em Moisés e você morreu, trocodilo Eu morri, trocodilo? Não, 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 jacaré é você, costa verde, meu irmão E é por isso, que agora é a batida Eu vim do Egito, eu tô a praga na sua vida Não é a praga da minha vida, nunca vai ser A praga da minha vida, nunca vai ser o do pré No Rio Nilo você ficou à margem Você pode me ver de lacote, mas nunca na crocodilagem Nunca era crocodilagem Cê vai me ver no oceano, não na margem Não tem como Não tem como, eu não tenho cromossomo, porra Eu não tenho cromossomo, já eu tenho E eu... Acabou então É isso, vamos pra chuva Não tem como, eu não tenhoMenu Semana seguinte, que não pente Eu duvido que você vá adiante Toda levada é importante Eu não perco gás, o bom é refrigerante Por isso que pra matar mano ou já é louco e não é o sexto A vírgula pra mim é o bastante Vamos ver quando você tá pronto Por isso agora você vai para o velório Eu tô ligado que você vai rimar no ABDA Então essa sombra é só preparatório Vida de 3, 2, 1 M% Porque eu faço isso todo dia MC da visão periférica Porque a visão da periferia Porque eu faço isso merda, meu mano Você sabe que você não aguenta Então aviso lá na história Mas só figura o cu 40 É o que eu faço, você sabe 4 MC, quem me vê, eu posso falar Eu tô na seleção brasileira Eu sou Endres, mereço ser titular Só que eles não olham pra mim Você sabe que eu tô mais louco Eu sou Endres, que sou de cabeça Eu só entro pra virar o jogo Você vai pra mim sempre Sabe, meu mano, essa conversa eu faço desse jeito Eu já acabo contigo, meu mano Você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério Deixa sua cara no chão Brenuzinho, mano, não é vacilão Quinta-feira, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar a mina que me deve Quarentão Então você vai Vai ficar sem os 40 e fica sem dry Sinceramente, volta pra casa, tranquilão Vai voltar sem o black e eu vou Volto a achar o ladrão Essa você não segura Não pagou os 40, falou que tava dura Mas sua rima é uma questão de osmose Aí eu vejo ela na Ana Rosa Fumando e tomando dose Realmente tá lembrando Faz essa parada Eu vou tá te explicando Sou uma mulher inteligente Então tô contando Eu tô bebendo Porque eles tão pagando Que defeito Frazinha de defeito Ou frazinha de efeito Ah, mas o seu verso é kamikaze Não tem o frazinha de efeito Sou o efeito da frase Rima fecha do caralho Cala a boca Porque nessa rima você cai Sinceramente, parceiro Agora você se pode Você vai ganhar de mim ainda Essa rainha do Detroit Sua rima não dói Igual a Levinz que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar da benidência Do Detroit Então fala pra mim Cinco referências Cinco referências Eu sinto no RAP O puto de Paris O mato tu Mas não sinto você Sinceramente Tenha consciência Eu sou a referência Dessas próprias referências Então, então, então é isso Mas chama de tomas efeminina Você falou que não respeita Mas na verdade não me acertou Na verdade é o que que respeito E é por isso que se apanhou Mas ele me ganhou o primeiro round Porque ele é o tal É que o CROI mando na norte É mais bombado que o seu estadual Demorou quatrocento Entendeu? Quatrocento Porque você é um ponto sem nó Decorado é um pato Pinho Porque você pensando que é bom Mano, na verdade você não vai tentar O chamou ele e vai te gasopar Cadê o Basque pra te ajudar? Vem bater no bicho Quando não tá desenvolvendo o fim Porque você nunca foi MC Quero não batalhar, você é meu fim Lô, come chucri Lô, sabe que agora eu te bato É, eu não sou o maior Mas na verdade é um piso no rato Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Pegou o Basque pra me defender Cadê o U? Você não tem amigo A esquisita Você não custa nem arrombado Que eu tá contigo E é por isso que eu vou te bater Porque você não é filho do homem Meu peito foi para o Nacional Seu peito foi arrombar briga com o Johnny E é por isso que você é um gajoso A vida do alto Porque você é o Ronaldo Não vai ser alguém do regional Não esquece de uma vida não Que eu vou te lembrar, meu mano No mesmo ano do índice do alto Eu já nasci na verdade há sete anos Queria amassar também Já vendei oito anos Só que pelo que ele tá rimando Nem vai estar participando Olha aí, meu filho Você é ruim pra caralho Respeita quem faz de verdade esse trabalho Obrigado, aduado Por organizar a roda Quem diz é que organiza Não você me sinta moda Você citou fatos Eu já fui só fato Mas sabe que agora você esqueceu Do último ato é o ultimato Você sabe que é fato E o Jota floresceu Mais uma fita nessa trajetória E na sua narrativa Você esqueceu Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um T-Rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto Porque eu só amasso eles de perto Tá ligado que eu não é cadeio Mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil Só que eu tenho um peito De logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma Por isso que eu faço Trit de matemática Então MC eu vou subir pra aí Sabe por que que eu mando no recado E se aprovar poeta Você é um idiota ao quadrado E aí parceiro Então respeita o meu quadrado Eu vou mandando E aqui me deixo o recado E aí maluco Sabe por que que essa é a falta Por isso mesmo Hoje se repete nessa aula Se for de matemática dessa Eu não sei a função Só que eu não vi diminuir Eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação Sim, realmente Matemática eu sou jão Mas sem o peso da droga E sem o peso do copão E sem quantas balas tem na arma Que tá na minha mão Então adivinha, amigo Eu divido o indivíduo Não faço com nove balas Tendo dez inimigos Se tem dez inimigos Tô tá tomando aqui é comum Aí é parceiro Inime ou tenho nenhum Sabe por que não compro isso Não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer De ganhar, de vencer De bater ou de perder Isso não depende de você Mas prende seu louco A primeira regra é não duvidar Da capacidade do sol Então não dita Só que da regra Meu tilda Você não sabe a quinta Sabe por que Que eu vou explicar Nunca demonstra Amor te faz Essa porra um dia vai te matar Só que o amor Já matou Me fez viver É isso que faz eu viver As rimas de R.A.B As batalhas As rimas E esse hip hop Se o amor te matou Por que cê não devou meu lock Sabe por que Não tô à toa Eu já tive amor Só que só foi dar na coroa Sabe por que Me encerra nela Por isso eu tô no hip hop Dinheiro e falta Eu deixo pra ela Dinheiro e falta Você deixa pra ela A minha coroa me ama Mesmo dentro da favela E eu aprendi Que o amor Ele vem de várias pessoas E aprende a menosprezar E não só orgulhar Sua coroa Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos Com meu povo no deserto Mas vim tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci bebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que chuveu Até o dia que choveu Eu tudo bem Só que esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia Que vai chover também Pra você mandar mais de magoa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC? MC porque a gente não tá à toa Tem dois MC que mandam o papo reto E não falam em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug Porque pra mim hoje Vocês nem são oporrentes Você falou que você não é E por isso que na sua arca Tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua É por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com onze Eu fiz o meu corre No chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que diferentemente Aqui isso não acontece Porque eu me servo a dupla rival Sem maldade esses caras defecam Eu não defeco Até mais eu sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então você não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Júnior Cuspa o água que vem com a dilúvia É isso que você quer falar da espécie Essa porra é sem corte Pouco e salvou do perigo Essa porra é sem corte Nascer da vários amigos Essa porra é sem corte Contigo eu não me brigo Esse MC é sem vida Depois de trompar comigo Então Durante nada que eu corto Sua garganta Depois que atropelo Sua rima não me espanta Só dois dias seguidos Menão ou MC Me desafiou Mas o resultado não vai se repetir Porque eu não deixo Aquece em desfecho Mato fora do peixe Vai quando descer eu ganho a folhinha E vou pra casa até jogar o Playstation Vai ficar de boa Tomar uma dose Porque aquece em neurose Mano eu tô tranquilo Ganhei a temporada Nada vai roubar minha brinda na norte Ô galera da roda Sua brinda na norte Pode crer Ele é muito fraco E ele está pensando que é toque Eu não sou um passarinho Mas eu tô que é no asa A temporada é sua A folhinha na minha casa Ano passado eu desafiei E dei dois a zero Foi ontem No ano a rosa É o que eu espero Você sabe Que aqui Você não engana Esse ranking você só ganhou Porque eu já posso achar Que eu sou baú Nessa semana Senão Você sabe Que esse ranking não era seu Ele tem meu ponto Que eu desafiei Já não percebeu Desafiei você E você reclama Ganhar pra você É um dia comum Na minha semana Calma 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 É ideologia Porque com certeza Eu vou rimando Ganhar de mim É tipo loteria Mas como eu vou rimar Nunca é que a loteria Porque se eu trabalhasse na piqueira Com certeza não loteria Não Deixa eu ficar Deixa eu atacar Deixa eu fazer rima com puta E vai entrar também na tua mente Você vai perder Nessa disputa Mas quando eu vim atacar Você não consegue com referência Quando eu vim eu sempre vim rimar Vai destacar Vou ter competência Mas eu faço uma rima boa Você não entende que ela é abstrata Eu nunca vim aqui à toa Vim pra pôr meu estado no mapa Você chama isso de ataque Pra mim não mandou rima O que é bom é só sotaque Por isso que eu te falo Bota o estado no mapa Antes eu vou marcar O meu put na sua lata Que é competência Que o seu rap não é bom Não adianta ter entonação Mas se não for bom Não adianta ter Se rimar Se não tem o tom Não adianta ter Levar sua rima E não acerta o tom Porra Quem tem quem é de que são Vai fazer cá E a dinha é bote Porque tomou uma lição Então atende aqui A frente de improvisação Seu rap é fraco Igual você A frente que é construção Palmas, palmas, palmas Os nossos não são aqueles Que dormem embaixo da cama Na verdade eu sigo Aqui leve igual uma pluma Outros moram na mente Daqueles que não tem nenhuma Entendeu? Por isso que eu sigo de coração Honrar na terra a vida De quem dorme em papelão Mas que se foda lá Não se estalha Já trago a prova Enxacada de papelão Cheio de geladeira nova A casa de papelão Cê toma um pau Eu vim assoprar sua casinha Eu sou louco pro pau Eu não sou monstro Debaixo da cama Eu tô nessa janela Eu não durmo embaixo da cama Eu moro em cima dela Cê tá entendendo? Eu venho para bater E é tipo o Iamal Onde vem me bater Porque ele pergunta Iamal pra rima Só que a mal é lamina E eu te corto igual lamina Cê mora em cima da cama Mas eu sigo nessa luta É o ditado Dinheiro na cama Quem faz é prostituta Se não é obrigado Eu não sou o que mais furtua Já eu sou diferente Meu corre eu passo na rua Ele quer usar rima Que foi usada muitas vezes Acho que o que lua É um dos meus pleguezes A sua clichê Eu vou responder com clichê Eu conheço um prostituta Bem mais homem que você E mais homem que eu vou te falar Daquela que com certeza Já foi para trofar Só que se liga mano Essa rima é pro ouvinte A puta só que é o dinheiro O cliente O pau no dia seguinte É pro dia seguinte Mas isso tem a ver o que Faço o dinheiro dos ouvintes Enquanto eu durmo A minha grana cai Eu não sou prostituta Eu sou cantora do Spotify Eu tô do Spotify Demorou que é na moral Mas lembra que na indústria Vários tão se vendendo igual Cantar no Spotify Demorou na levada Eu canto em margem O vazio com 10 pessoas Tá quebrada E eu também canto Nas batalhas underground Nas praças com raça Eu canto em vários áudios Eu não sou vendido Pode pá Mas eu fiz o som que vem A culpa é nem minha Se eles querem comprar Ai, 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 ai Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou